Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal Curiosidades Quiz! E hoje vamos nos divertir com uma rodada de O que você prefere? São perguntas interessantes e algumas bem desafiadoras. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para mais vídeos assim. Vamos lá! O que você prefere? 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 Tchau, tchau.